Fala galera, tudo bom com vocês? Olha lá, inscreva-se aí no nosso canal Enem por Matheus Prado e fique por dentro das nossas atualizações, curta os nossos vídeos, tenho certeza que vai te ajudar bastante nesse ano de Enem, certo? Vamos trabalhar um pouquinho uma questão que é da competência número 8 que traz a questão da diversidade linguística, então olha só, a questão ela traz o seguinte, traz duas figuras, uma figura, ela traz uma imagem, uma figura é um noivo e a outra figura é um convidado do casamento, aí o noivo fala assim, já chegou todos os convidados? Aí o familiar responde, não, só chegaram os familiares da noiva, olha só, a gente percebe aqui um erro, né? Porque o noivo fala assim, já chegou todos os convidados? Porque se são todos os convidados, eu tenho que fazer, eu tenho que estabelecer uma concordância entre o verbo e a palavra convidados ou o aposto resumidor no caso que é a palavra todos, né? Então eu falo assim, já chegaram os convidados? Isso seria o correto, então o noivo fala errado, só que o convidado que é um parente da noiva responde corretamente de acordo com a norma culta da língua portuguesa, ele fala assim, não, só chegaram os convidados da noiva. Então olha só, essa é uma tirinha do Marcos Banho, ele é um linguista muito famoso, é de um texto dele que fala não é errado falar assim em defesa do português brasileiro. Esse autor ele é famoso porque ele diz que desde que age a comunicação não há erro gramatical, né? Então nós temos que ficar atentos com isso. Olha lá, na situação social em que o falante está inserido, é determinante para o uso da língua portuguesa, Então dessa forma, cabe o usuário adequar-se, né? Aquelas questões de contexto, idade, formalidade, informalidade, intimidade, hierarquia, né? Porque se a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente fala de determinada maneira, então se é um amigo meu, eu falo gíria, eu brinco com ele e por aí vai, certo? Então, considerando essa situação comunicativa, a na charge, letra A, a desplicência de ambos os falantes, já que desconsideraram a situação em que estão inseridos e usam um registro inadequado no contexto? Não, houve uma falha ali por parte, por exemplo, do noivo, né? Que falou errado, mas já o convidado não falou errado, então não há um descuido de ambos os falantes. Letra B, dualidade de registro entre os dois falantes, já que ambos usam regras distintas quanto à concordância? Opa, tá certo? Uma dualidade, ou seja, duas formas distintas, né? Que os falantes encontram para se comunicar? Pode ser a letra B, então vamos deixar lá guardadinha. Letra C, inobservância do personagem vestido de preto quanto à informalidade da situação e o consequente uso de um registro bastante formal? Não, porque o personagem de preto aqui na charge, ele utiliza uma linguagem informal e não formal, certo? Então podemos eliminar. Letra D, inadequação do ponto de vista da norma padrão do registro de um e do outro falante? Inadequação do ponto de vista da norma padrão do registro de um e do outro falante? Não, quem não está adequado à norma padrão é apenas um dos falantes e não os dois, então podemos eliminar. Letra E, consenso entre os registros dos dois falantes no tocante à norma padrão, já que ambos usam as mesmas regras de regência. Um errou a gramática, um errou na concordância e na regência, então não são ambos que estão corretos. A alternativa correta desse exercício é a alternativa B. Dualidade de registros entre os dois falantes, já que ambos usam regras distintas quanto à concordância. Isso mesmo, um errou na concordância, então o outro acertou usando regras assim distintas de concordância, certo? Então, a alternativa B é a alternativa correta do exercício. Muito fácil, quer saber mais? Vai lá na nossa página, www.guienem.org.br Olha lá o nosso material, é um material lotado de questões e coisas muito legais do Enem para te ajudar aí nesse ano. Visite lá, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima questão. Música E aí Música Música Obrigado.